Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de eu participando de uma tag muito popular nos últimos dias Chamada Draw This In Your Style Ou desenhe isso no seu estilo A proposta, como você pode perceber, é bem direta Alguém posta uma arte com a tag e você está então convidado a refazê-la da sua maneira Olha só que engraçado, né? A gente meio que faz isso bastante aqui no canal já E se você é novo aqui, gosta de arte de pintura digital, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum novo conteúdo E você, meu querido Rush, que já é de casa, tá esperando o quê? Pra deixar aquele like cheirazinho Ah, e outra coisa antes da gente entrar com tudo nesse assunto do vídeo Praticamente todas as técnicas aplicadas aqui eu ensino no meu curso Introdução à Pintura Digital Lá na Udemy, que tem 10 horas de conteúdo em vídeo explicando passo a passo o processo de dois métodos de pintura digital Além de explicar a luz e sombra e volumes Hoje já são mais de 5.400 alunos e com uma avaliação de 4,8 estrelas de 5 estrelas Então, olha só, isso que mais me deixa feliz na verdade E pra você que acompanha o canal, tem 15% de desconto no link aqui na descrição Vai lá, corre, aproveita! E o post que trombou comigo e eu não pude ignorar com este desafio do Draw This On Your Tale Foi de uma pessoa que eu comecei a seguir faz pouco tempo no Twitter Mas que tá me servindo como enorme inspiração Não só pelo traço, que tem uma linha cheia, vistosa E uma paleta de cores desafiadora Mas pela presença forte e muito bem desenvolvida no Twitter Quando eu vi ela lá eu pensei Ah, então é assim que o artista deveria fazer Então eu peço pra todos vocês que usam a rede social do Passarinha Azul Dá um follow na moça no arrobalatecos Se você animar, faz a sua versão dessa arte dela aqui também Da última vez que eu vi, tinha mais de 80 participações nesse Draw This On Your Tale dela E ela confere todas as artes E com a proposta desse desafio é justamente desenhar o personagem original de outra pessoa da sua maneira E eu acho que podemos conversar um pouquinho sobre algo que aconteceu comigo recentemente E que tem a ver com outras situações também a ver com cópia, autoria e essas paradas Eu acho que a maioria da gente aqui compreende de alguma forma que o trabalho de outra pessoa Seja ela um desenho, a pintura, a música ou qualquer outra coisa de natureza artística Pertence àquela pessoa de alguma forma E na verdade, ser autor é isso, né? Ser de alguma maneira dono de algo que não é em si só material Autoria não é só uma declaração de origem também, né? Tipo, esse desenho saiu daquele cara, autor Zezinho Mas implica também algum tipo de posse, né? De domínio E ser dono necessariamente envolve alguma forma de exercer controle Pois sem isso, você não é dono de nada Você é dono de algo que você não controla, você não é dono Agora, a forma como esse domínio é exercido e praticado é motivo de discussão É tópico de debate e tem causado bastante controvérsia em um monte de outras circunstâncias, né? Especialmente dentro da plataforma aqui Mas eu espero que ao menos hoje a gente consiga dar uma expandidinha no horizonte Nessa questão específica da arte que você encontra online e todo esse tipo de coisa No caso de um trabalho visual, o controle é sobre a reprodução e a utilização por outros, né? E por reprodução eu não digo somente arrumar uma cópia do arquivo original, né? De um desenho digital ali e reimprimi-lo ou repostá-lo Eu digo até mesmo sobre copiar No sentido de fazer um estudo ou uma outra arte inspirado Ou fortemente baseado naquela configuração específica de cores, ângulos, personagens, assuntos, né? Todos os elementos que compõem as decisões que o artista original teve que tomar ali a cada instante Pra que aquela arte nascesse quando antes ela não existia E esse artista só é capaz de fazer essas escolhas graças a toda a prática, o estudo e a experiência Que aquele indivíduo conquistou na história dele Então a sua cópia, eu diria, é muitas vezes mais do autor original do que sua Mesmo que você tenha tido o trabalho para refazer Você não teve que tomar e encontrar aquelas decisões, né? Você só as reproduziu E eu acho que dentro de um trabalho artístico, muitas vezes As decisões são mais relevantes do que o processo Por isso que dá pra existir co-autoria Quando alguém tem uma ideia, outra pessoa executa Existe ali uma mistura das autorias, né? Existe ali um compartilhamento dos créditos Mas quando você vê uma arte pronta e você só reproduz aquelas decisões Você é menos dono do que o dono Por isso que sempre que eu topo por aí com um estudo de observação ou de cópia Que seja um trabalho de um outro artista, né? Uma pessoa que de fato teve que tomar pela primeira vez todas aquelas decisões criativas Se eu reconhecer aquele trabalho como sendo algo que eu já vi antes de um outro artista Eu vou colocar a arte original no comentário E pedir pra você dar os créditos ao autor original se você não fez isso E não importa se você colocou o nome do cara original em todas as outras publicações que você fez Se naquela que eu topei não tiver, já não adiantou Se você posta uma arte solta pelo web Sem essa explicação, a suposição natural de todo mundo que tá vendo é Veja só que belas decisões ele tomou Aonde colocar a luz, como enquadrar a cena, os valores, o personagem que tava ali Mas nada disso foi você quem decidiu Você só reproduziu Então é desonesto com o público fazê-lo supor que você produziu algo Sendo que era uma reprodução Porque, né, sinceramente, o cara que desenhou o primeiro talvez nunca veja Então a questão não é como o artista original vai se sentir sabendo que foi copiado Isso não é o problema O problema é a sua relação com a sua audiência Seja ela do tamanho que ela for São eles que você não pode, talvez por falta de atenção, enganá-los E sabe uma maneira muito legal de você contornar tudo isso? Se você quer compartilhar estudos feitos a partir do trabalho de outros artistas Você tem algumas opções A primeira opção é não compartilhe estudos de trabalhos de outros artistas Às vezes esse é o tipo de coisa que deveria melhor ser mantido dentro do seu HD Um repartório, né, alguma coisa que você vai depois soltar como uma grande pasta de estudos Às vezes isso é uma opção também Pense nisso A segunda coisa é sempre postar o original junto com o link pra uma rede, site, portfólio daquele artista Então original mais estudo, você coloca os dois Aí você não cria a possibilidade de alguém olhar e se enganar achando que você criou aquilo do zero A outra coisa é você escrever na própria imagem final ali Que é um estudo de observação ou de cópia E que o trabalho original é de artista X, né, colocando ali um arroba pra ele Ou alguma coisa assim que alguém que possa ver, possa ir lá pesquisar e encontrar o trabalho original O que você precisa fazer é arrumar essa maneira pra não deixar confusão E essa última opção de deixar um arroba pro artista original É algo que eu tô fazendo na imagem desse trabalho aqui deste vídeo Eu não quero, de forma alguma, que o conceito da personagem seja atribuído Nem que por engano, a mim Sendo que isso não é algo do meu merecimento A apreciação das qualidades do meu trabalho são todas minhas Nossa, eu adorei como você fez a boca, o cabelo, blá blá Mas o desenvolvimento da personagem em si é toda da latecos Então, fazer questão com que os outros não confundam algo que lhe renderia um elogio É um posicionamento muito honesto com relação ao trabalho dos outros artistas E o respeito à autoria deles sobre o que é deles E essa demonstração de respeito é algo muito, muito natural no meio artístico E é o que as pessoas aguardam As pessoas, né, os artistas esperam isso de você E quando algo do contrário acontece Quando a gente encontra gente que tá indo contra os costumes, né Você vê que a reação tende a não ser muito amigável, né Quando você compartilha algum exemplo da quebra desse respeito com a autoria de outros artistas Um exemplo recente meu É que eu encontrei sendo revendido em grandes lojas online Uma arte minha de 2014 ali Como um pôster, adesivos, coisa pra cama Era o meu trabalho sendo usado assim Como se fosse qualquer coisa, né Algo que foi encontrado no Google, eu vou tacar lá Primeiro que isso é absurdo, né Mas sendo uma fanart, sendo de um personagem que eu não detinha direito nenhum De comercializar ou qualquer coisa assim Não era uma reprodução de outro artista, né Era uma arte original por conta das inúmeras outras decisões que eu tomei ali Que fazem dele um trabalho do qual eu tenho autoria Então por mais que eu não seja dono do personagem Aquele desenho é meu Então eu fui conversar com a empresa que tava fazendo isso E a gente conseguiu resolver bem tranquilamente, na verdade, né Eles também produzem artes originais ali na empresa E esse foi um tipo de pacote que eles compraram por aí Que veio tudo junto, né Pelo menos essa foi a explicação que eles me deram E os poucos produtos que tinham sido de fato impressos ali Foram descartados e os anúncios que eles tinham foram excluídos E os que por qualquer motivo não pôde ser excluído, né Porque tava associado a alguma outra loja Foram zerados na quantidade disponível ali no estoque Então essa foi uma resolução Mas foi uma resolução que aconteceu bem rápido, né Porque as empresas, assim como os outros artistas Querem passar longe de transmitir essa impressão De que eles não respeitam a autoria dos trabalhos de outros profissionais Isso é algo muito pesado no meio Se você trabalhou com arte, pintura, publicidade Essa questão de respeitar a autoria Não é simplesmente uma formalidade judicial É algo fundamental na construção da imagem das pessoas Que trabalham junto com vocês Que são ali parte daquele mesmo mercado, né E por mais que a percepção social seja importante Na hora de tomarmos decisões No fundo, eu acho que o que deveria impulsionar em você Essa responsabilidade De estar sempre ciente de quem que é esse trabalho De dar os créditos É aquela ideia de supor E se o meu comportamento fosse a regra? E se o que eu faço fosse a norma? E se todo mundo agisse como eu estou agindo? Eu também estaria protegido? As coisas seriam melhores ou piores? Eu acho que essa reflexão é bastante relevante nesse caso Mas olha só que beleza A proposta desse desafio é justamente copiar, refazer, utilizar a ideia de outra pessoa Mas isso não é abominável, Guilherme? De forma alguma Não existe nada intrinsecamente errado nisso A questão é o respeito ao controle que o artista-autor deveria ter daquilo que ele criou E sendo consentido, é um tipo super divertido de atividade Com outros colegas aí, poder pegar os personagens deles e fazer histórias e tudo mais Tendo essa relação do respeito com as outras pessoas no lugar Existe uma relação disso tudo que a gente conversou com a pirataria e a nossa cultura Mas isso é papo para um outro vídeo Será que vocês estão prontos para a minha visão desse assunto? Complicado, complicado E essa é a nossa versão da belíssima personagem de ArrobaDatecos lá no Twitter Segue ela lá agora, Giovana O link está aqui na descrição Dá uma conferidinha também nos outros desenhos que estão lá É muito legal isso E pessoal, muito obrigado pela presença aqui Mais um vídeo nesse canal A gente se vê no próximo, beleza? Valeu e falou!